Olá, gente do canal! Hoje estamos com um novo entrevistado. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Copelo, sou doutoranda da FRJ e hoje eu estou entrevistando o Leonardo Rodrigues, ele é doutorando em Sociologia pela FRJ e tem o título de pesquisa Estratificação da Educação Superior no Brasil, uma análise dos concorrentes de Medicina, Engenharia e Direito. Então, Leonardo, seja bem-vindo e gostaria que você falasse sobre a sua trajetória acadêmica que te levou até o doutorado, então conta um pouco da sua história para as pessoas te conhecerem. Eu agradeço, Priscila, o espaço, achei muito legal a ideia do canal e é muito bom ter esses espaços para a gente poder conversar com a gente fora do grupo de pesquisa, fora de quem está mais por dentro dessa área específica. Bom, como você disse, eu estou no doutorado em Sociologia, mas minha formação na graduação foi em História pela Universidade Federal de Rio Preto, daí já na graduação eu tive contato com, foi formação em licenciatura, então desde cedo na graduação a gente tem contato com disciplinas voltadas para a área de educação e uma delas, uma das principais disciplinas é a Sociologia da Educação, onde tive meus primeiros contatos com o tema de pesquisa que eu estou atuando agora. Então, desde a graduação eu tive esse contato e foi uma passagem para a graduação para o mestrado, foi por conta disso, né? O mestrado eu já fui para a área de Sociologia por conta de iniciação científica, por conta de leituras que eu tive durante a graduação. E aí eu já entrei no mestrado para estudar o ensino superior e estudar como diferentes áreas, né? Apresentavam perfis distintos de alunos. Isso era importante para mim na época e é importante até hoje, mas na época era bem importante porque me interessava saber, naquele momento de otimismo que a gente estava vivendo com a expansão do ensino superior, se essa expansão tinha ou não efeito sobre o perfil socioeconômico do alunado, né? Dos estudantes. Daí eu fiz essa pesquisa durante o mestrado voltado para a cidade do Rio de Janeiro. Eu analisei, então, algumas universidades específicas da cidade, a Federal Fluminense, a UERJ, a UERJ, algumas instituições e com foco já nas áreas mais, vamos dizer assim, mais valorizadas, mais seletivas. E aí eu cheguei com a dissertação, cheguei na área das engenharias. E agora, no doutorado, o meu tema é sobre o mesmo assunto. Parte da pesquisa envolve comparar áreas das engenharias com outras áreas, especificamente direito e medicina. E eu trabalho com essa, enfim, com esse tipo de pesquisa de um ponto de vista mais macro. Então, eu analiso agora o perfil do alunado, considerando o Brasil inteiro, as instituições de ensino no Brasil inteiro. e tento entender se houve mudanças e que tipo de mudanças foi essa no perfil desses estudantes, em um nível mais amplo. E você já está percebendo as diferenças entre regiões ou entre estados? Como é que tem sido essas comparações? É, eu percebo a bibliografia, as pesquisas que já foram feitas já indicam, já indicavam essas crianças, que o ensino superior não é visto de forma homogênea, ele tem suas características específicas a depender da instituição, a depender da região, a depender até do turno, por exemplo, se o curso é noturno, se ele é integral. Então, tem micro diferenças dentro do ensino superior. E aí, exatamente partindo, essa era a minha hipótese. Eu já sabia que haveria diferenças, eu queria ver se essas diferenças existem, mesmo se a gente focar em áreas que, tradicionalmente, são áreas de maior prestígio no Brasil. Então, será que há diferenças entre engenharia, medicina e direito? E dentro dessas áreas, onde estão as principais diferenças? Isso era o caminho que eu estou seguindo. Então, eu já estou percebendo algumas diferenças importantes que têm efeitos ou que terão efeitos lá na frente, quando o estudante sair do ensino superior. Um pesquisador que até é seu amigo, ele tem uma entrevista aqui no canal, o André, e ele pesquisa justamente também essa relação entre os formandos e o mercado de trabalho. E uma das coisas que ele ressaltou na entrevista dele é que não basta você fazer o curso imperial. Tem um recorte social, tem um recorte de gênero, um recorte de classe. Então, a sua pesquisa também aponta para essas mesmas questões. Exatamente. As principais variáveis que a bibliografia e eu estou tratando são essas que você citou. Então, para o caso específico das imperiais, que é direito, medicina e engenharia, vão ter diferenças entre elas, por exemplo, pela questão de gênero. Então, mulheres tendem a ser minoria nos cursos de engenharia. Apesar de a gente encontrar um equilíbrio nas áreas de direito e medicina. Por outro lado, a engenharia recebe estudantes, por exemplo, pretos e parques segundo a categorização do IBGE. Então, a engenharia está mais aberta do que medicina para a questão racial ou étnica. E, enfim, tem o corte social também. Então, se você considerar o pai dos estudantes, o pai e a mãe dos estudantes. Os estudantes de primeira geração, que são os estudantes que têm pai e mãe sem ensino superior, eles também têm maior presença nos cursos de engenharia do que nos cursos de medicina. E dentro das engenharias, e é por isso que o meu foco, o foco do meu trabalho é nessa minúcia, a diferença entre as áreas das engenharias, depois de fazer essa comparação entre as outras áreas imperiais, é que dentro das engenharias também há cortes de raça, cortes de gênero, que são relevantes, que são importantes. Então, o que eu estou dizendo é que os alunos têm ingressado com maior presença nessas áreas imperiais, mas de forma diferente em cada uma delas, a depender de características sociais e demográficas. E a questão da permanência, né? Você tem também um recorte, nesse mesmo sentido, dos concluintes, daqueles que conseguem concluir o curso? Isso. O meu grupo de estudantes são dois grupos que estão concluindo em 2011 e outro que estão concluindo em 2017. Eu só pego o concluinte, e isso é uma limitação importante da pesquisa, mas também é um argumento, porque é uma limitação porque eu estou vendo um tipo de aluno que foi filtrado por várias etapas. A primeira etapa, considerando só o ensino superior, é o vestibular. Então, alunos vão ingressar de forma diferente em diferentes universidades, em diferentes cursos, a depender também de suas características socioeconômicas. Mas também, durante o curso, eles vão sair ou vão se formar ou vão se evadir por questões das mais diversas, mas também tem uma característica, um viés de gênero, de raça. As mulheres, por exemplo, de novo, nas engenharias, tendem a abandonar mais do que os homens. E questões sociais, filhos de pais e mães com ensino superior, tendem a ter maior facilidade de completar o curso. Então, tem todo esse filtro, não só no vestibular, mas ao longo da graduação, por várias questões. E eu pego só aquele tipo de estudante que foi filtrado pelo vestibular e depois foi filtrado por essa trajetória que pesa de forma distinta, a depender do perfil do estudante. Então, eu só estou pegando aquele que está na transição entre o ensino superior e o mercado de trabalho. É o meio do caminho, né? Você citou o trabalho do André, ele está vendo ele entrando lá no mercado de trabalho e eu estou vendo ele saindo da universidade. Então, ele já foi, vamos dizer assim, filtrado por essas características. Isso é importante porque, se a gente pegar, como eu disse, se a gente pegar só os ingressantes, talvez a gente sobrerepresente, a gente veja além da conta o que outras características escondem. A gente só vê uma parte do filtro, a gente não vê o subsequente. Entendi. E me fala uma coisa. Quando você está analisando, então, você está trabalhando com que tipo de material, de fontes, você está falando de uma perspectiva quantitativa, né? Como é que se dá essa análise quantitativa? A minha análise, ela é baseada em dois grupos de dados, né? O dado do ensino superior, da educação superior, que tem dados sobre todos os estudantes de todos os cursos do país, né? E aí, por esses dados, eu faço a descrição do processo de expansão do ensino superior. Então, é através desses dados, por exemplo, que eu consigo medir o quanto tinha de concluintes total no ensino superior brasileiro em 2011 e quanto nós tivemos em 2017. Então, é a partir desse grupo de dados. Mas, então, você está pegando os concluintes também das universidades privadas, né? Você não está se restringindo somente à pública, não, né? Todas as instituições públicas e privadas do país todo, né? O Enad, que é o segundo grupo, ele nos permite, além de descrever o número de estudantes, permite a gente fazer análise do perfil social, que é o que nos interessa aqui. Então, eu vou saber qual o gênero desse estudante, qual é, se o pai ou a mãe é formado no ensino superior, qual que é, enfim, a região. E, a partir disso, esse outro grupo de dados, eu consigo identificar as características principais dos alunos de acordo, como você citou, né? Se é público ou privado, se é engenharia em direito ou medicina, se é engenharia civil ou produção e por aí vai. Então, são esses dois concluintes de dados. E uma coisa que você conseguiu analisar, então, que o perfil que tem pais e mães que não têm ensino superior aparece muito mais nas engenharias do que nos outros cursos de medicina e direito. Isso. Uma coisa que tem que ficar clara é que é em termos relativos. Então, é óbvio que o curso de engenharia, em comparação aos cursos de licenciatura, tem um perfil, vamos dizer, em termos mais populares, um perfil mais elitista, um perfil de alunos mais ricos. Ou seja, filhos têm a ter pais ou mães com ensino superior, tendem a ter alguém de escola privada, enfim. Mas, comparando só o grupo das interiais, que são essas três grandes áreas, a engenharia, em comparação a essas duas, tem um perfil mais aberto, tem uma característica institucional. Os cursos recebem estudantes mais diversificados. é também, e isso é um ponto que eu estou tratando na tese, é a engenharia que se expandiu com maior intensidade nos últimos dez anos. Antes desses dez anos, dez anos atrás, direito era o curso imperial com maior número de concluídos. Hoje, o curso imperial com maior número de gente concluindo é a engenharia. Então, interessa dar um foco na engenharia por isso. Ela expandiu muito, mesmo comparando com as outras colegas, com as colegas interiais. Entendo. E me fala uma coisa, você acha que existe alguma relação entre essa diminuição da expansão do direito, por exemplo, que eu acredito que é uma área que ficou um pouco superlotada, principalmente nos concursos de direito, sempre tinha aqueles números desorbitantes de candidato por vaga. E aí, talvez, essa saturação do mercado de trabalho de direito e da grande quantidade de gente formada de direito fez com que as pessoas migrassem para as outras áreas, que seriam imperiais também? Os dados indicam que sua hipótese é correta. Assim, é preciso fazer uma série de testes para a gente afirmar categoricamente isso. Mas você tem razão. O que pode estar ocorrendo é que o primeiro ciclo, na década de 2000, entre 2005 e 2010, quando teve um boom das matrículas com o Reuni, com o ProUni, com a série de políticos, políticos de ação afirmativa, pode ser que os cursos, que alguns cursos tenham se expandido mais fortemente naquele momento, e um deles tenha sido direito, se expandiu de forma rápida. E aí, a engenharia é um pouco mais tardia. Talvez ela tenha demorado um pouco mais para se expandir. E aí, a partir de 2010, 2011, 2012, a suspensão tenha chegado nas engenharias, com uma série de motivos. Pode ser porque o curso é um pouco mais caro, é um pouco mais difícil de abrir. Pode ser por questões mercadológicas mesmo, questões de mercado, um movimento na economia que gerou otimismo nos alunos para fazer esse curso. Pode ser por uma série de motivos. Mas essa dinâmica que você escreveu, ela tem tudo para ser comprovada. Ou seja, pode ser que há o direito, por uma série de razões que a gente não sabe ainda, se saturou de forma mais rápida, e a engenharia agora está respondendo. Agora não, né? 5, 6 anos atrás estava respondendo a essa expansão. Então, pode ser. Por uma série de razões, né? Mas pode ser essa dinâmica. Um curso diminui e outro se expande. O interessante, nesse caso, é que a medicina, não. A medicina, ela permanece mais ou menos estável, mesmo durante a expansão. Ela se expandiu menos do que direito e engenharia, e também tem muito, tem uma participação muito menor do que essas duas no total de concluídos. Você está analisando agora, também, a capacidade de expansão desse ensino superior, né? Porque, segundo a média da OCDE, o Brasil ainda está abaixo da média dos alunos, né? De 25, acho que há 35 anos no ensino superior, né? A gente tem 21% só, quanto que a média da OCDE, acho que está em 44. Então, tem uma possibilidade de expansão, uma possibilidade de, pelo menos, alcançar a meta da OCDE, e, ao mesmo tempo, a gente fala de saturação do mercado de trabalho, mesmo estando muito abaixo da média da OCDE. Então, como é que você analisa essas relações entre expansão e, ao mesmo tempo, saturação do mercado de trabalho? Porque, teoricamente, a gente não está alcançando a meta da OCDE e já estamos falando em saturação no mercado de trabalho. É, essa é uma pergunta, é uma ótima pergunta. E a gente, enfim, tem muita gente debatendo e tentando respondê-la. Assim, na minha pesquisa, ela aparece como um contexto. Eu não é o meu trato, meu objeto físico, mas ela aparece enquanto um contextualizador, uma função de entender esse processo. Quando a gente fala nessa saturação, pelas leituras que eu tenho, ela tem alguns pontos que, assim, talvez ajude a responder, mas eu não vou ser assertivo. O primeiro ponto é, quando fala de saturação no mercado, ele depende de como o mercado está absorvendo esses estudantes. E, também, há estudos, por exemplo, do ITEA, só sobre engenheiros, só sobre médicos, por exemplo, que mostram que, às vezes, há um gap, há um vácuo geracional, na verdade. Às vezes, o mercado está precisando, ou está querendo, ou está buscando um tipo de engenheiro mais velho, com certa experiência, ou um engenheiro formado em determinada especialidade. Então, quando a gente fala o Brasil forma muito pouco engenheiro, em comparação com os outros países da OCDE, com a China, por exemplo, é muito observante. No entanto, isso não quer dizer que os recém-formados vão ter um lugar direto nesse mercado, porque o mercado vai reagir a diferentes tipos de engenheiro, ou a diferentes idades, ou a diferentes tipos de especialidade. Esse é um ponto. O outro é que essa saturação também depende do lado da procura dos alunos. Então, se você tem um ensino médio que está preparando pouco aluno para entrar nesses cursos, ou alunos que, por várias razões, não estão conseguindo concluir, então, assim, a saturação está em outro lado. Então, para olhar esse tipo de coisa, o ensino superior fica numa situação mediadora entre o que o mercado está esperando e o que o ensino médio também está levando. Então, a saturação, ela não quer dizer por si só, o ensino superior não responde por si só à saturação. Ele é parte de um processo mais amplo e, assim como o ensino superior tem diferenças qualitativas, o mercado de trabalho vai ter também e a escola, a escola básica também, vai ter esse tipo de diferença. Você acha que a expansão que você falou sobre, nas engenharias principalmente, tem muita relação com as universidades privadas colocando as engenharias no EAD? Porque, por exemplo, você não encontra medicina no EAD e direito no EAD, mas, em compensação, as engenharias, principalmente engenharia de produção, elas já estão no EAD e, por exemplo, engenharia civil, acho que você não encontra no EAD. Pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu dei uma pesquisada. Eu não encontrei muita engenharia civil, mas engenharia de produção já encontrei totalmente no EAD, né? É, o EAD, ele é responsável, ele responde para uma boa parte da expansão do ensino superior no Brasil. E isso é notado porque, enfim, tem regiões e lugares e pessoas que não conseguem fazer um curso que não seja através da... de outra forma que não seja o EAD. Isso impacta menos, mas impacta realmente, mas impacta menos a engenharia porque, como você disse, há cursos, alguns deles, que não são ofertados. O meu trabalho, ele tem essa limitação também porque ele não trata da... de engenharia. Ele só trata de alunos dos cursos presenciais. Essa é uma limitação do meu dado também, que o meu dado não permite eu verificar se... o perfil dos estudantes da distância, da educação à distância. Mas, assim, no corpo geral do ensino superior... E quando as universidades privadas, você está trabalhando somente com as universidades privadas dos cursos presenciais, não está analisando o curso à distância. Exatamente, só presencial. E aí, sim, o ensino privado é o principal responsável, também no caso da engenharia, pela expansão dos cursos. Então, a maior parte do que se expandiu da engenharia se expandiu através do ensino privado. Enfim, por cursos por formas desiguais. Os cursos de engenharia de produção, como você citou, e os cursos de engenharia civil, por exemplo, são os preferidos das instituições privadas, são os mais ofertados. Então, esses dois cursos respondem por boa parte da expansão dos cursos de engenharia de forma geral. O seu trabalho fala sobre estratificação. Como é que você está analisando essa estratificação? De que maneira é estratificado? A estratificação, em termos menos sociologuês, menos jargão acadêmico, é a diferença dentro do ensino superior que é hierarquizada por questões sociais, por questões desiguais. Então, a estratificação que eu estou analisando é a estratificação considerada horizontal, que é aquela que se dá dentro do ensino superior. A vertical seria entre níveis de ensino, por exemplo, quem tem ensino médio, ensino superior, pós-graduação, por aí vai. A diferença qualitativa, essa diferença dentro do ensino superior, ela é dada principalmente pela diferença entre os cursos e instituições. O que eu estou indicando é que cursos e instituições e a interação entre esses dois, essas duas dimensões, elas causam uma estratificação dentro do ensino superior, mesmo se você olhar dentro de áreas que tradicionalmente são de elite ou tradicionalmente têm, elas em tese vão garantir retornos econômicos e sociais maiores do que as outras. Mesmo se você olhar para esse grupo restrito e específico do ensino superior, mesmo lá dentro você vai encontrar a estratificação. Isso é importante para a gente entender uma série de processos na sociedade, no Brasil, por exemplo, processos que geram desigualdade. Então, o André, que você citou, ele vai ver que esses alunos vão garantir retornos diferentes no mercado de trabalho por conta dessa desigualdade que se dá dentro do ensino superior. Então, se em algum momento, não sei se isso ocorreu, mas se em algum momento entrar para as engenharias garantia um bom retorno econômico e social, hoje pode ser que garanta, mas vai depender de qual engenharia e qual instituição e qual interação. A depender das duas dimensões. Então, a estratificação é no sentido de dizer, olha, uma pessoa que faz engenharia na USP e uma pessoa que faz engenharia na Estácio pode não ter exatamente o mesmo futuro, pode não ter exatamente a mesma alcance e inserção no mercado de trabalho. E é nesse sentido que se dá a estratificação mesmo você olhando os cursos imperiais, uma pessoa formada numa universidade pública ainda é mais, vamos dizer, consegue uma inserção e uma inserção no mercado de trabalho maior do que uma pessoa formada na universidade privada, estatisticamente, quantitativamente falando. isso é uma hipótese, eu não consigo, eu não sei, eu não sei para onde que meus alunos que eu estou olhando estão indo, se eles estão ingressando, mas essa é uma parte importante da certificação. O que eu estou dizendo com o meu trabalho é onde que se dá a diferença dentro do ensino superior. A partir disso, em um trabalho futuro ou relacionando com outros trabalhos de outros pesquisadores, a gente vai poder saber se a diferença dentro do ensino superior, seja aqueles cursos que têm alunos mais pobres ou alunos mais físicos, que eles garantem retornos diferentes. Aí sim, esse processo da certificação vai estar fechado quando a gente souber que a origem socioeconômica está pesando sobre o retorno no mercado de trabalho. Eu estou respondendo a metade dessa pergunta, que é, o perfil socioeconômico, a origem social do aluno está levando ele para diferentes espaços dentro do ensino superior, mesmo nas áreas imperiais. Essa é uma parte da resposta. a outra que a gente vai testar depois é se esse aluno, se por conta desses espaços, ele vai ter retorno diferente. No fim, em resumo, o que se responde com isso tudo é se o ensino superior tem efeito de equalizar as chances, de equalizar as certificações que existem na sociedade, se ele consegue mudar de alguma forma as hierarquias. uma coisa que eu gosto muito de sempre acompanhar são os relatórios da Oxfam. E aí, sempre tem aquelas questões sobre, eu não sei se você viu o relatório da Oxfam falando o elevador social está quebrado, que é justamente falando sobre a possibilidade do Brasil ter mobilidade social. E aí, o Brasil, ele é um dos piores de mobilidade social, o segundo pior, só perde para a Colômbia. Então, um dos debates que a Oxfam traz é se a educação é esse meio de ascensão social. E aí, a gente já vê que no Brasil, com essa dificuldade de mobilidade social, que segundo o relatório também você leva nove gerações para conseguir ascender socialmente, então nove gerações é uma coisa muito distante, você está falando de pais que não têm nível superior e o filho consegue para o nível superior, mas desse nível superior a pessoa conseguir ascender a classe social que ela tem com um trabalho já é um um gap, que não é necessariamente um caminho ascendente. É muito mais, na verdade, difícil você manter a classe que você está e muito mais fácil você descender, você sair da classe que você está e cair um pouco o nível. Então, como o Brasil, ele tem esse problema da desigualdade social, também é um dos países mais desigualdados do mundo, não me parece, talvez, a educação, pelo menos, ela melhora, mas ela também não é o fator que faz realmente essa diferença em termos efetivos, porque levar nove gerações para ascender, mesmo pelo via da educação, é uma coisa muito demorada, não é uma eficaz, não é eficaz. Exatamente, eu acho que um dos pontos da minha pesquisa, de quem está pesquisando a educação superior, através dessa certificação horizontal, essas diferenças internas, é entender porque mesmo quando você coloca mais gente na educação superior, as chances não são as mesmas no mercado de trabalho. O que a gente está contando, uma parte dessa história que você relatou, dessa, sei lá, nove gerações, são cem anos, talvez, eu não sei, é porque à medida que se expande o setor de ensino, novos mecanismos começam a jogar nessa história que encaminham as pessoas para o mercado de trabalho de forma diferente. Então, um dos mecanismos é a diversificação institucional, as diferenças entre os cursos, a diferença entre as instituições. então, uma forma de contar essa história seria a partir de uma teoria que chama, que tem uma explicação de que, à medida que um setor de ensino se populariza, grupos que antes já eram privilegiados usam desse prestígio, usam os seus recursos para criar novas hierarquias dentro de onde não havia ou de onde essas hierarquias não funcionavam tão bem. Então, pode ser que é isso que esteja acontecendo no Brasil e pode ser que isso ajude a explicar essa estagnação da mobilidade social no Brasil ou a não mobilidade no Brasil, ainda que vocês tenham uma expansão de, uma grande expansão do ensino superior. Então, na verdade, se a gente pensar aí em 2000, 2004, 2005, essa expansão do ensino superior, o Fies, ProUni, que as pessoas acreditavam que o Brasil ia para frente justamente com as pessoas entrando no nível superior e o que mostrou agora, quase uns 5, 6, 7 anos sei lá, depois, que essa explosão, essa expansão do ensino superior não necessariamente se reverteu numa ascensão social também e essa estratificação ela continua persistindo e parece também que é uma relação de pouca possibilidade também da geração de empregos e também como esses fatores sociais muitas vezes geram empregabilidade. Então, uma pessoa de uma classe social mais alta ela já tem a possibilidade de ter um dinheiro de reserva até para abrir o seu próprio negócio ou então ter indicações para construir um network que conseguir abrir uma empresa então a característica de você conseguir vamos dizer fazer essa ascensão social ela depende da formação individual mas não é somente isso ela depende de fatores externos que contribuem enquanto um contexto social que façam que essa pessoa ascenda e outra não então uma pessoa das classes mais pobres que entra na universidade pública que se forma numa faculdade imperial como direito eu acho que medicina talvez seja a exceção de todas porque realmente consegue uma empregabilidade muito maior do que qualquer outra mas as outras como engenharia e direito me parece que precisa de um contexto social para que haja então uma real ascensão se não tiver esse contexto social que não depende da pessoa porque aí a gente parte num conceito que não existe essa meritocracia toda essa meritocracia já é excludente para muita gente porque é excludente conseguir passar por exemplo para medicina então é muito excludente você tem que vir de um colégio você tem que vir de uma formação você tem que passar por um processo seletivo não é para todo mundo se manter num curso integral o curso inteiro então também não é para todo mundo então já é muito excludente já exclui uma galera de não poder estar naquele espaço e nas outras que poderiam ser um pouco mais flexíveis quando você se forma também depende de outros contextos que estão externos e que não dependem de você e todo aquele conceito meritocrático de faça por você mesmo de conquiste de estude que você vai conseguir isso cai por terra porque depende de fatores externos que não necessariamente é um esforço individual é exatamente a questão é que é que quando características que você não escolhe ou não batalham por ela elas pesam nas suas chances isso coloca um impedimento importante na avaliação do mérito então se questões demográficas de local de nascimento de etnia ou de gênero pesa para onde você vai e nas suas chances de formação então isso isso é incomoda ou causa um ruído nisso que a gente está avaliando como se fosse um médico só vale destacar que o Brasil é tão desigual e não se trata de dizer que informa tem as mesmas ou tem as mesmas chances mesmo que seja de um jurista social mais pobre tem as mesmas chances de quem não formou é tão desigual que a diferença é muito alta então quem informa engenharia acho que tem uma chance de 50 vezes maior de quem não formou de chegar a a a a 1% mais rico né da população por outro lado quem formou em licenciatura as chances são muito parecidas com quem não formou então assim tem uma mobilidade em seu superior ele causa uma 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 acessão social em termos vale fazer todas as acessáveis que a gente fez até agora mas a questão é que aqueles que já estavam em um certo patamar ou eles criaram um novo patamar ou subiram ainda mais então é isso o superior causa alguma transformação mas ele não necessariamente muda as hierarquias porque novas desigualdades surgem então é só essa ressalva que eu gostaria de fazer por exemplo então as pessoas que se formam em outras áreas comparado até o engenheiro que se formou numa faculdade particular EAD ele ainda está melhor pelo menos ele está num curso imperial do que as outras pessoas que se formaram em outros cursos que não seriam os cursos imperiais no sentido de ascensão Exatamente em termos gerais em média quem formou em cursos imperiais tem uma chance muito maior de participar desse 1% mais rico do que aqueles que não formaram tem alguns cursos que não são imperiais e também tem esse poder então assim arquitetura faz parte em alguns lugares dependendo da sua análise faz parte de uma das engenharias em outras não mas enfim fazer a formação em arquitetura também tem um impacto relevante formação em economia algumas outras áreas como relações internacionais mas também são cursos que recebem estudantes em média de classes sociais mais favorecidas então sim as áreas imperiais elas continuam com certo poder não é só simbólico esse poder no entanto isso pode 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 não então aí fazer parte delas tem poder e tem uma conversão econômica no mercado de trabalho o que vai mudar é que não necessariamente não vai te dar o retorno que você esperava como era há 20 anos atrás ou que isso seja uma porta de entrada fácil e imediata para todo mundo que se forme nesses cursos outras barreiras vão surgir de acordo com sua característica social e econômica você acha que um dos motivos de você ter direito medicina engenharia como essas grandes áreas imperiais é justamente por causa de toda uma legislação que está por trás dela como creia do engenheiro você tem a OAB do advogado então esse poder que é o poder quase do número você tem um número ali que te até assinar um papel então esse poder que está justamente relacionado a uma legislação é o que faz essas carreiras ainda terem muito mais prestígio e menos serem menos precarizadas do que outras que muitas vezes não são regulamentadas não tem uma organização não tem uma assinatura que te dá peso que fala você pode assinar esse papel e esse papel tem valor Exatamente essa é uma parte importante dessa história até recomendo o livro de um do Edmundo Campos Coelho e Profissões Imperiais ele que cunhou esse termo para descrever as suas três profissões e o termo imperial ele tem uma característica histórica porque ele localiza a formação dessas três profissões lá no Império Brasileiro então surge essas três profissões já no corpo das elites ao longo do século XX continua dessa forma e é uma articulação com o Estado na forma de legislação que na sociologia é considerada de fechamento essas profissões criam barreiras para ingresso de outras pessoas então tem sim uma parte corporativa de conselhos como você citou de associações que controlam o ingresso que controlam o currículo que controlam a prática esse tipo de fechamento somado ao histórico dessas profissões no Brasil formadas no corpo do Império Brasileiro com um certo tipo de elite burocrática sua proximidade com o Estado permitiu que a criação de leis que a criação de mercado favorecesse esses grupos então esse livro que eu citei ele conta um pouco dessa história da formação e é por isso que até hoje a gente chama de imperial não é coincidência que algumas pessoas usam até recentemente esses títulos como uma forma de carteirada social não é cidadão é engenheiro civil né tem uma esse tipo de declaração ele ele é uma evidência daquilo que ele está se referindo que é um papel que as pessoas tiveram na formação do Brasil e como a formação do Brasil teve um papel imprimiu algumas marcas de prestígio não tão democráticos nessas profissões consideradas profissões liberais você tem razão nessa nesse comportamento e o mais engraçado é que essas pessoas que são das profissões imperiais normalmente são as pessoas que mais defendem o Estado neoliberal o Estado mínimo o Estado sem tanta intervenção na economia mas em compensação são justamente as profissões que tem uma barreira de mercado então parece que é liberal mas é liberal para os outros para as outras profissões pode flexibilizar as outras profissões essas profissões imperiais elas não estão sofrendo o risco de serem flexibilizadas como é que você vê isso? Isso exige um profundo estudo do mercado de trabalho tem um trabalho uma tese recente do Ian Prat sobre justamente isso como que essas profissões no Brasil ao longo do século XX e XXI se elas perderam ou ganharam forças e se isso varia de forma diferente mas o que você está falando tem sentido porque as profissões vão sentir o impacto da expansão de forma diferente a depender do tipo de controle que elas exercem então obviamente que há uma diferença até mesmo entre as três interiais na forma de controle na forma de dificuldade de abrir um curso na forma de se formar tem uma diferença bastante relevante e que ajuda a entender uma parte dessa história de por que elas continuam garantindo retornos econômicos sociais relevantes Leonardo eu queria te perguntar sobre essa questão da estratificação nas engenharias a gente está falando então que existem essas diferenças dentro da engenharia e essa estratificação então que você analisa do perfil dos alunos e para onde eles vão como é que você identifica isso dentre o mundo de engenharias porque também tem o mundo de engenharias isso vai depender do tipo de perfil do tipo de característica social que a gente está olhando eu achei muito interessante que por exemplo quando a gente olha a diferença de gênero ela tem um tipo de estratificação diferente de quando a gente olha para a questão racial para a questão de gênero as mulheres tendem a se encaminhar mais para as engenharias químicas a engenharia ambiental do que para a engenharia mecânica do que para a engenharia de computação que são bem masculinas então quando a gente olha para gênero a gente vê um tipo de estratificação que mais ou menos independe do tipo de retorno econômico dessa engenharia mais ou menos porque ela tem mais a ver com um outro tipo de explicação de essencialismo de gênero de como é que as mulheres percebem habilidade matemática de formas de socialização enfim uma série de características e quando a gente olha para a cor raça essa diferença ela quase não existe entre as engenharias não porque elas não selecionam mas talvez porque elas tenham já selecionado no vestibular e como eu disse no começo da nossa conversa durante a formação que pode ter apagado essas diferenças ou seja não ter diferença entre as engenharias pode ser um sinal forte de que há uma segregação racial ao longo da formação e quando a gente olha a escolaridade do pai um outro tipo de hierarquia às vezes as engenharias surgem então a química de novo e a de controle de automação elas são engenharias que tem um tipo de perfil de alunos que já tem pais ou mães formados no ensino superior ao passo que engenharia de produção e engenharia florestal por exemplo são mais abertas a alunos de primeira geração no ensino superior então tem uma história tem uma uma complexidade importante dentro das engenharias que depende do tipo de característica e o engraçado você falar isso porque assim eu fiz ensino médio técnico né eu estive no Cefete então assim a metade dos meus amigos ou foram para engenharia ou foram para arquitetura né então assim basicamente a minha turma eu era do técnico de eletrônica então teoricamente eu ia para engenharia eletrônica e meus amigos faziam edificações muita gente foi para engenharia civil e já na escola técnica você já tem um perfil que é a maioria de homens e aí você tem também uma característica que é a engenharia civil por exemplo que eu acho que talvez na minha concepção não sei pode ser errado aí você me fala me parece que dentro das engenharias é a mais aqui tem mais status social né é que talvez seja o lugar onde a maior parte das pessoas se insiram e é mais assim antiga né tem aquela coisa mais clássica das outras engenharias que muitas vezes as pessoas olham como tipo que engenharia estranha é essa que acabou de surgir então parece que a engenharia civil ainda é o lugar do mais conservador nesse sentido né de ser o mais anterior e aí uma questão de gênero que me parece ser muito forte na questão da engenharia civil é justamente porque o trabalho do engenheiro civil né você pensar a construção você pensar trabalhar com pedreiro é um lugar extremamente machista extremamente conservador então quando você contrata uma obra sendo mulher você já sabe que você vai enfrentar um problema gigantesco de autoridade daquela pessoa te respeitar te respeitar te ouvir fazer do jeito que você quer então mesmo pra uma mulher engenheira é muito difícil você ser ouvido então eu acredito que as mulheres elas migrem pra outras áreas porque elas entendem que aquele ambiente ali é um ambiente extremamente machista extremamente misógino né então assim todo mundo que já passou por uma obra em casa e que teve que lidar com pedreiro sabe que é muito difícil você sendo mulher é sempre você tem que esperar o homem da casa para eles te ouvirem e tomar a decisão porque eles não vão te ouvir então é muito difícil as mulheres nessa profissão eu tenho até uma amiga que foi pra essa profissão e ela ficou até muito mais na parte de produção de projetos de assinar projetos e tal do que na parte de frente mesmo da obra porque ela falou que era insuportável ir pra parte de frente da obra então acho que dá pra gente entender porque que não tem tantas mulheres no curso de engenharia civil é isso isso com certeza pesa e é a engenharia civil ela você falou ela é antiga né e ela tem um caráter mais geral também outras engenharias surgiram dela né ela pode por exemplo ter algumas especialidades em engenharia sanitária ou engenharia ambiental mesmo que depois elas tornem-se cursos propriamente dito mas a engenharia ela tem esse caráter mais generalista mais antigo né civil porque se distingue da engenharia militar que é a principal engenharia né no início né mas é isso essa parte do mercado de trabalho a atuação a orientação do trabalho né que você falou e o ambiente masculino realmente é um fator que deve pesar é um outro fator que pesa nas engenharias de forma geral e aí depois vai ter vai ser mais incisiva ou menos incisiva dependendo da especialidade é a socialização né isso é estudos sociológicos né não é de caráter individual mas a socialização das mulheres em relação aos homens tendem a levar para outros tipos de tarefas que elas que tradicionalmente são delegadas a mulheres então tarefas de cuidado de ensino né licenciaturas ou enfermagem tipos de tarefas que seriam consideradas como tarefas femininas são diferentes de tarefas técnicas científicas que seriam das engenharias essa visão ou esse tipo de papel que é colocado homens e mulheres talvez com certeza né tem uma atuação também nas escolhas dos estudantes sobre qual tipo de atuação exigir entrar então eu imagino que isso pode ter um peso por exemplo na escolha das engenharias químicas pode ser que a percepção da atuação não seja tão vinculada a esse espaço que você citou né um espaço de construção um espaço de prática mas seja um espaço mais voltado a um ambiente laboratorial é um palpite uma hipótese pode ser perseguida mas que biografia sociológica sobre o tema da certificação entre homens e mulheres em destino superior leva a isso né que tarefas que há né durante o percurso de educação de homens e mulheres são criados o espaço que você deve ocupar que é o seu e que enfim você deve perseguir aquele e a engenharia é um daqueles espaços que seriam mais destinados aos homens e não às mulheres mas existe essa característica social da engenharia civil comparado às outras é um perfil de uma classe mais alta que está na engenharia civil esqueci de responder na verdade depende aí que está o truque ou o enigma da engenharia civil e que o meu trabalho é fazer essa análise é que a engenharia civil ao mesmo tempo que ela é uma engenharia muito tradicional ela tem essa característica geral e não de prática só né que você disse mas ela tem um perfil que pode te levar para pesquisa que pode te levar para outro tipo de atuação enfim que atrai mais gente o outro ponto é que ela cresceu muito nas instituições privadas e as instituições privadas vão a lugares né ao interior dos países há vários tipos de 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 regiões que são mais acessíveis um outro ponto é que a engenharia civil também ela tem um maior número de custos noturnos junto com a produção então ao mesmo tempo que em algumas universidades ela é extremamente é seletiva e rica e com um perfil socioeconômico de alunos mais ricos em outras universidades e outras instituições por causa dessas características de turno de lugar ela consegue incorporar estudantes de origem social mais baixa então ela sim tem um perfil por conta da história prestigiado mas por conta de características próprias do ensino superior ela tem incorporado diferentes tipos de estudantes se fosse para dividir as engenharias entre as mais aquelas que tem perfil mais elitista daquelas que tem menos elitista ela ficaria exatamente no meio e por um lado ela incorpora estudantes por conta dessas características que eu citei mas por outro ela guarda aquela aquela aquele status social do seu passado e essa questão do status social você acha que muitos alunos que vão para a engenharia eles vão para a engenharia muito buscando justamente esse status porque parece que o engenheiro e aí você tem engenheiro por exemplo até engenheiro civil trabalhando no mercado financeiro parece que mesmo uma pessoa por exemplo de licenciatura em matemática ou de licenciatura em física que são exatas também dentro o grupo das exatas o engenheiro parece que ele se destaca como sendo o profissional e a pessoa que é superior às outras às outras graduações então mesmo as pessoas que fazem graduações em exatas de licenciatura em exatas por exemplo elas não têm a mesma condição de status que o engenheiro você acha que é muito importante que o engenheiro eu acho que sim eu acho que assim isso tudo tem que ser um tipo de pesquisa que a gente precisa muito cada vez mais é esse tipo de pesquisa que vai na percepção do aluno e ele esse tipo de pesquisa conseguir aprender bem até essa diferença se a gente está falando sobre homens e mulheres será que isso realmente é expresso nas palavras dos alunos e de forma sistemática fazer mais pesquisas que vá conversar com essas pessoas e que vai entender essas pessoas no campo no ingresso nas escolhas enfim mas com base nos dados que eu tenho trabalhado com base nos artigos já publicados é que sim o status das imperiais ela tem um peso ela é atrativo ela é chamativo ela chama mais pessoas e tem claro um peso enorme na escolha um peso enorme na inserção no mercado de trabalho e pode ser um fator de escolha dos estudantes sobre esse status no mercado de trabalho a credencial da engenharia no diploma da engenharia ele é valorizado muitas vezes por ser uma aproximação do que o empregador acha que os engenheiros em geral tem que é uma formação técnica matemática específica então isso com certeza pesa um artigo a tese da minha orientadora por exemplo fala sobre como os engenheiros atuam para além daquilo que seria considerado a sua prática então o engenheiro civil ele não fica restrito a construção civil e a engenharia o engenheiro elétrico também não fica restrito a coisas que as pessoas de forma geral pensam que deve ser a prática no caso de Minas Gerais que é o trabalho dela da Maria Lígia Foca ela vê como os engenheiros ocupam cargos em estatais cargos de gerência cargos de que hoje seria chamado CEO de executivos enfim em outras palavras em resumo esse tipo de status que a gente discutiu coloca o engenheiro em certas posições que outros tipos de área são mais difíceis de encontrar então eles não estão não se tratam só o engenheiro pode sim trabalhar naquele que vai no campo vai na obra e tal mas não é só aí não é não se restringe a isso devido ao seu status ele vai para outros vai para outros lugares isso que você falou uma coisa que é perceptível olhando o mercado você tem engenheiros civis até formação em engenharia civil que trabalha no mercado financeiro que é CEO de empresa ou que dentro de um colégio você tem o pedagogo que poderia ser o diretor do colégio mas na verdade eles colocam um engenheiro para ser o diretor da escola então as escolas também com o perfil de empresa empresas de educação principalmente as universidades privadas com esses grandes oligopólios da educação então você tem muito mais a característica de um gestor do que a característica muitas vezes de um educador então parece que esse mundo virou um mundo em que deseja-se o engenheiro e deseja-se alguém que tem uma perspectiva da produtividade de como você faz com que um determinado produto que você tenha gere cada vez mais lucro independente do produto que seja mesmo que o produto seja educacional então parece que esse engenheiro é quase um coringa para habitar e estar em todos os outros lugares e as outras áreas de exatas como por exemplo uma licenciatura em física ou matemática já não é visto dessa maneira socialmente já não é visto com todo esse poder de ocupar esse lugar então parece que realmente existe um status que é mais do que o próprio curso oferece enquanto formação porque se pensar na formação do engenheiro civil ele não dá essa capacidade toda da área de economia da área de gestão de negócios da área de enfim de administração mas ele abarca e ele consegue estar nesses lugares muito mais do que qualquer outra profissão ou qualquer outra formação isso é uma coisa boa para se pensar o caso que eu estava citando sobre o poder das profissões elas colocam em jogo isso as profissões elas estão constantes lutam por espaços e quanto mais espaços você garantir no mercado de trabalho maior vai ser as garantias de retorno econômico social isso passa com a questão que você falou sobre o conhecimento sobre o tipo de currículo que envolve em grande medida o interesse em determinados espaços no mercado de trabalho um sociólogo que trabalha com termos de jurisdição então você tem uma ocupação no caso a gente está falando de engenheiros por exemplo você tem uma jurisdição sobre determinado espaço essa jurisdição significa o que? que eu preciso de um engenheiro para assinar determinado tipo de documento para eu garantir uma obra esse é um tipo de coisa que eu preciso que a universidade me legitime como? através do conhecimento então me permite a universidade diz para a sociedade no sentido mais figurado obviamente que esse tipo de aluno que sai com esse tipo de formação tem a habilidade o suficiente para aquilo agora para a parte de gestão que você falou pode ser que a universidade tenha ou não mas isso lá na frente é uma luta entre profissões óbvio que é uma luta por exemplo entre engenheiros economistas entre administradores por quem tem o lugar de direito ou quem é mais apropriado para aquele tipo de função e é óbvio que o tipo de disciplina que você cursou o tipo de universidade que você entrou é um fator de legitimação para essa disputa um dos fatores de legitimação eu acho muito interessante esse tema e é uma coisa que no Brasil daria muita daria pano para a manga discutir isso são habilitados ou não para esse tipo de tarefa e enfim e o que diz que é ou não é habilitado o que é interessante que a sociologia toca é não há um lugar de natureza dessas de uma profissão de uma ocupação essas coisas são construídas através de conflito entre as profissões e entre as profissões da sociedade a profissão também precisa mostrar-se como legítima ocupar aquele papel para a sociedade como você falou a engenharia em relação às licenciaturas é óbvio que há um desnível entre legitimação entre legitimidade desculpa de uma profissão ligada à engenharia do que uma profissão ligada à docência por exemplo são vistas de forma diferente pela sociedade e tem legitimidade distinta uma coisa que eu fiquei pensando também justamente como uma coisa que eu acho que é interessante e talvez faça sentido me parece que nesses lugares de poder eu estudo um filósofo que é o Michel Foucault e ele fala muito sobre essas relações de poder na sociedade então me parece que nesses lugares de poder como eles já estão sendo ocupados por pessoas que tem uma determinada formação como por exemplo engenharia medicina ou direito parece que essas próprias pessoas elas almejam que outras pessoas da mesma qualificação que ela estejam nesse lugar de poder então é como se essa estratificação ela permaneça porque ela já está desse jeito e as pessoas que estão lá elas querem então que isso se perpetue tanto que as classes mais altas falam para os filhos você vai fazer medicina direito ou engenharia porque normalmente também é um pai que fez medicina direito ou engenharia e parece que há uma perpetuação então de um mundo de um mundo no sentido assim do Brasil por exemplo em que quem manda e quem decide as coisas são justamente engenheiros advogados e médicos numa medida ou outra claro médicos talvez mais restritos mas acho que no campo político a gente vê essa formação principalmente no campo político do direito então assim das decisões da legislação de como isso tem um peso e como esse lugar de poder ele acaba sendo reproduzido também pelas próprias pessoas desse mesmo lugar e não tem uma mobilidade é muito restrito então me parece isso não sei se é exatamente eu acho que faz sentido é uma coisa que valeria a pena a gente ir atrás a gente procurar agora exige um esforço mesmo que pareça para a gente uma estabilidade a longo prazo porque isso é desde o império que se absorve tanto tempo mas acho que exige um esforço contínuo dessas profissões ou de qualquer outra profissão de se manter nesses espaços e isso envolve lutas lutas no sentido segurado disputas em torno de legislação em torno de ocupação tem um artigo famoso do Simão Schwarzman sobre isso é uma força do novo que conta um pouco essa história ao longo do século XX sobre o aparecimento dos economistas ali depois da segunda metade do século XX como os burocratas mais padrões que vão enfim tem a legitimidade de falar sobre qual política pública deve seguir ou não enfim e aí é claro que os engenheiros ou os médicos que sempre tiveram a frente das políticas públicas no Brasil também vão se movimentar há atores que surgem no jogo as profissões elas por mais que elas sejam instituições duradouras elas exigem manutenções exigem esforços contínuos ainda que a gente consiga ver determinado tipo de padrão ao longo dos anos mas assim essa questão que você colocou deveria para a gente entender esse processo atualmente como ela se dá hoje em dia fica aí como ideia de trabalho e seria interessantíssimo que ajudaria a entender essa relação entre o ensino superior as profissões e a certificação social muito interessante essa perspectiva porque realmente é difícil ver outras profissões que às vezes você tem amigos que um foi para a engenharia outro foi para a área de cultura e você vê que há uma diferenciação quando as pessoas se reúnem até do lugar de fala então o lugar de fala dos próprios amigos que são teoricamente iguais e cada um foi só concluente em relação ao status o status no sentido de quem está falando então o Brasil ele tem muitas essas diferenciações que carrega contigo o lugar que você vem a profissão que você tem então é sempre qual o lugar que você está falando então na nossa sociedade em que o professor ele é muito desvalorizado socialmente o lugar de fala do professor numa roda de amigos em que tem um médico e um engenheiro ele já é considerado inferior e isso reflete a nossa sociedade como um todo que coloca o professor no lugar de inferioridade e aí junto com esse lugar de inferioridade você tem justamente uma falta de legislação uma falta de barreira de mercado então você tem justamente tudo que essas profissões imperiais tem e a gente não tem enquanto ocupando o lugar de professor e aí a gente começa a entender e entende porque falas de uma pessoa é mais valorizada do que de outras porque que determinada pessoa é mais ouvida do que outras porque está relacionado a uma questão de poder muito mais do que uma questão de saber e de conhecimento então o mundo parece que é muito mais estruturado nessas relações de poderes e saberes que estão juntos com uma relação de poder do que estritamente uma relação de saber e aí o ensino superior esse é o ponto acho que me interessa muito é um dos dos mecanismos de legitimação disso como estamos dizendo é ele que distribui essas credenciais ele que avalia o ensino superior é um fator importante desse processo justamente por isso ele assina ele carimba ele legitima de forma de várias formas essa diferença de status essa diferença de ganhos essa diferença social entre as áreas Muito legal Leonardo queria então agradecer a sua presença de estar aqui discutindo um assunto que é tão importante e levando isso para mais gente porque é muito importante que as pessoas saibam a gente enquanto professor a gente tem que saber que lugar social a gente ocupa na sociedade porque que as nossas disciplinas elas são tão desvalorizadas você falou que é formada em história também sou formada em história então a gente tem esse lugar também do historiador que muitas vezes é questionado então a gente já virou doutrinador a gente já virou tantas coisas que é sempre considerado como menor inferior e a gente não vê isso acontecendo em algumas outras profissões a gente não vê um ataque sistemático ou dentro da filosofia mesmo o tempo inteiro querendo falar se você quer fazer filosofia na graduação você que pague por isso então é sempre nunca vão falar se você vai fazer medicina você que pague por isso então é sempre uma relação de poder em que a gente está num lugar visto como a ser combatido num lugar inferior num lugar menor e aí isso reflete muito o pensamento estrutural da sociedade enquanto conservadorismo enquanto questão de status de poder que reflete determinados discursos e até mesmo o governo que se encontra hoje no poder que é um governo que elegeu alguns inimigos e entre desses inimigos eleitos parece que a área de educação e as universidades públicas foram eleitas como inimigas a balbúrdia que se faz na universidade pública e é essa balbúrdia que a gente estava que eu no caso quando abriu o canal estava querendo mostrar para as pessoas que é uma balbúrdia com livros com pesquisa então assim é essa balbúrdia que desde que eu entrei na universidade há mais de 10 anos atrás a gente faz e mesmo assim é tão atacado é tão mal visto é tão desprestigiado enquanto que outras pessoas outras profissões não outras profissões não sofrem esse ataque então quero agradecer e passar para essas considerações finais eu queria agradecer o espaço a oportunidade de falar de conversar sobre a pesquisa foi muito legal a gente fica a natureza própria do trabalho é muito reclusiva principalmente nesse contexto de enfim muito às vezes o nosso trabalho é muito individual no sentido passa muito tempo sem colegas de trabalho do lado a gente vai se reunir esporadicamente para debater para conversar para apresentar o trabalho enfim mas então esse tipo de espaço é muito bom motiva a gente a voltar para pesquisa a discutir enfim gostei muito e enfim vamos continuar continuar o espaço e já falando para o pessoal que eu já propus alguns eventos aí vamos tentar levar esses eventos para frente de justamente juntar os pesquisadores que estão trabalhando com essa área de educação então realmente vamos pensar aí no futuro o que a gente consegue fazer e aí a gente vai anunciando sigam nas redes sociais compartilhem e estamos juntos nessa de levar a pesquisa acadêmica e isso que a gente faz tudo que a gente já leu para mais gente fazer isso movimentar essa ideia do pensamento movimenta muito obrigada